Música Pegou o dinheiro Agora é a nega, agora é a nega, viu pessoal Agora é a nega aqui, terceira fase Deixa eu buscar de rasgada aqui, viu Quase Beijo Música Deu mal demais, moleque Outra hora Era pra ele ter chegado há muito tempo Pode, pode, pode Pode chegar de ganhando, pode Se ele chega ali, sai acedo Vamos pra nega, vamos pra nega, vamos pra nega Vamos pra nega, vamos pra nega Aí eu roubo ele Eu vou lá e vou ele Poxa na boca Pode vir aqui dez vezes Dez vezes Jogo rasgado, jogo rasgado aqui, viu Pessoal sobe aqui na arena, Jogão Fortaleza, Fortaleza 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 Terceira fase aqui Terceira fase aqui, Marcelinho e Jogão, viu Rolão! Ladrão, ladrão! Olha o outro pirata aí, o jogo tá duro, quem demora dá pra se caçar, a peça é a boy, a sua do dinheiro, deu uma chance grande pro Jorge agora, só que a 15 não cai não, deixa eu ver, não cai não, a 15 ali tava dura, a camisa aqui é duríssima. É, seu Jorge acho que vai levar esse faturamento, eita a mesa dura, como é que pode aquela 15 não cair, aí seu Jorge passou a vez, entregou a chance, deu a chance pro pirata, deu a chance ao pirata, eu acho que agora seu Jorge não escapa mais não. Marcelino e o coroa do dono do bar, olha aí, 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 você bota em quem, torcedor? Ah, eu vou no meu coroa, Marcelino, vou no meu braço, Marcelino. Tá procurando é braço também não? Ah, enfim, não, vou no Marcelino, que passa a coisa na cabeça. Você é fã de carteira de Marcelino então? Olha, toda hora, toda hora, toda hora, hein, tá bom, tá bom, tá bom. Ei, você veio... Pô, é o corão lá, velho, eu tenho um... O taco tá aqui, acabando com tudo. O que é isso, que é isso? Pô, é o doutor? Pô, é o doutor, né? Pô, é o doutor? É sim. É, não tá sentada na dormida dos tempos. Ai ficou fácil. Aí é só uma carteira com o Riz. Tem jogo ainda com a José, ó. Tá bom, tá bom. O que é, rapaz? O Diogo tá bom, meu? O Diogo tá bom. Vai calma, não. O Diogo tá bom, meu? Você fazer o que agora? Tirar o sede, né, velho? Aí vai tomar o cachê. Ah, ô glória. Essa bola merece. Você vai chegar. Você vai chegar logo. Uh, uh, meu pitbull mata. Uh, uh, meu pitbull mata. Mata ae, meu pitbull mata. Mata ae, meu pitbull mata.